Bom pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse CD player aqui, eu não lembro se eu cheguei a mostrar ele antes de abrir, porque eu acabei tendo que comprar umas peças e abri ele meio nas peças, não lembro se eu cheguei a fazer o vídeo dele. Só que a questão é que a porta dele não estava abrindo para o CD, então eu já abri ele direitinho, esse CD player na verdade, ele usa a correia para abrir a porta, vê se essa correia tem algum problema, se vocês acham que tem algum probleminha, não sei se é só ela, às vezes pode ser que seja mais alguma coisa, está aqui a correia nova, está meio bagunçado, meio apertado aqui, turma, é que eu estou com muita coisa para fazer, mas dá para a gente ver direitinho aqui, aqui ó, fica aqui a correia fica aqui, então eu vou colocar a correia aqui, será que vai dar para colocar com uma onça, ó, acho que é mais fácil por primeiro aqui, eu acho que vou ter que usar as duas mãos, turma, opa, está aí ó, vamos ligar, será que vai ser tão rápido assim, ó, vamos dar uma olhada na placa, ó, aqui não tem muita coisa, mais os processadorzinhos, né, é um aparelho bem bonito por dentro, né, ganhamos um CD, ó, ganhamos um CD junto, acho que ele quebrou com, é bem bonita a placa, uma placa preta escura, capacitores Matsushita, é Matsushita? não, não é, não é não, cara, tem várias marcas aí, misturado, é ou, né, bom, enfim, vamos ver se ele vai abrir essa portinha aí, o plugzinho dele é original ainda, ó, bem da hora, vamos ligar aqui no power, ok, não tá abrindo não, vamos ver se ele toca, sabe que ele tá fora de, deixa eu desligar um pouco, às vezes quando eu mexi na correia, às vezes ele saiu do, ele saiu do ponto, opa, ou às vezes tá só meio colado, né, tá meio lento, acho que ele tá meio, ele tá pesado, Billy Holiday, não conheço, vamos dar uma, quando ele costuma abrir e fechar assim, é que ele não tá, acho que ele não tá conseguindo, tá muito pesado, mas que estranho, mas que estranho, né, ele não tá subindo aqui, vamos tentar dar uma ajuda aqui, não, às vezes pode ser a chave, mas ele tá pesado, ele tá estranho, tá aí, tá aí, ouvindo a música aí, vamos ver se ele para, parou, 2, 2, 3, nossa, tá muito bom, viu, respondendo rápido, ele tá pesado mesmo, precisa fazer uma lubrificação aí, né, uma limpeza nas chaves, uma lubrificação, ele não sobe, e aí ele não, ele não dá o, ele parece que tá com algum problema na chave, na verdade, ele dá um problema geral, né, eu vou fazer uma limpezinha aqui, vai ficar legal, tá aí, não teve jeito, tive que desmontar mesmo, porque ele tá, ele tá um pouquinho pesado, já dei uma, limpada aqui no eixo, limpei também esse outro eixo aqui, ó, e ainda vou dar uma lubrificada também aqui nessas engrenagens, tirar esse, velho aqui, né, o melhor que puder, e vamos ver se vai melhorar, né, ele tem que melhorar, porque ele, ele fica meio fraquinho, ele não, quando ele chega no final, ele acha que ele não aciona a chave, daí ele fica em abre e fecha, aí você, a mandar ele abrir, ele chega aqui no final e fecha de novo, então ele tem que tá bem, ele tem que tá com a força certa, né, é, vamos lá, né, ainda é um pouco trabalhoso aqui, né, mas dá pra, dá pra fazer direitinho assim, bom, tá aí então, turma, é, eu já fiz a substituição da correia, que nem eu falei, né, a lubrificação, vamos ver se, bom, vamos dar uma, mexida final aqui, ó, abrindo, apertei duas vezes, botão aqui tá um pouco gasto, assim como esse daqui também, ó, vamos colocar aqui um CD pra testar, um CD mais genérico um pouco, né, turma, não tá pulando, mas o CD tem que tá em boas condições, mais, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica mexendo muito, ó. Ele pula mesmo. Isso aqui não é exatamente um problema... Não é exatamente um problema do aparelho. É um problema de... Da época de construção, né? CD de carro, de computador, eles têm buffer. Eles lêem um pedaço da música e armazenam. E aí ele armazena num chip e lê dois chips. Tá mudando rapidinho de música. Tchau. 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 Esse aqui é um CD gravado em casa. Mas ele não pode estar sujo, riscado. Se ele estiver sujo, se tiver um risco, alguma coisa, ele já não lê direito. Vai baixar um pouco o bus. Mas é isso, né, turma? Funcionando ambos os lados. É um aparelho que não se pode ficar achar falhando muito. Eu tenho um CD bem estragado aqui, ó. Ah, mas é que não vai dar por causa da... Não, não vou... Depois eu faço um vídeo só pra isso. Não vai dar flag nesse vídeo. Eu não tô afim, não. Mas é isso aí, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um aparelhinho bem antigo, mas muito bom. E até o próximo vídeo. Vamos ficar aí mais um pouquinho com a música aí, mas eu não vou... Não tenho mais nenhuma observação a fazer. Tá bom, turma? Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.